O Corinthians está aqui, o Lucas dos Anjos, com um superchat de cinco reais. Obrigado, Lucas. O Corinthians não conseguiu vender o name rights devido aos empresários e políticos que o Andrei se envolveu na época do início do projeto? Ele pergunta, então, repetindo. O Corinthians não conseguiu vender os name rights devido aos empresários e políticos que o Andrei se envolveu na época do início do projeto? Bom, se a gente partir do pressuposto que os empresários não, não teve empresário envolvido em relação a estádio. O que teve foi políticos. Quando deram o pontapé inicial do projeto do estádio, claro que teve influência do Lula. Lula e PT mandavam no país. Era um outro Brasil. O Arena Corinthians, ela foi construída, o projeto começou em 2010, no começo de 2010. Em 2010, era um outro país, não existia Lava Jato, Aldebrecht voando, construindo ponte para ligar Vênus a Saturno. Era um outro país. O name right não saiu porque o Corinthians, ele tem uma estratégia... Eu vou dar uma das razões. A razão que só quem tem é os caras que estão lá. O Corinthians, e se vocês perceberem bem, o Corinthians sempre vai até o limite para aceitar a proposta. E normalmente acaba aceitando, bota uns BMG da vida por 12 milhões na camisa. Então, por exemplo, o Corinthians entendia lá aquela vez com a caixa que podia receber mais de 20 milhões. A camisa valia mais do que a caixa queria dar. E não fechou e ficou sem. Ficou sem patrocínio. Entendendo que a qualquer momento poderia fechar um negócio de 25, 30 milhões para o peito. O tempo foi passando, 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 passando. O que aconteceu? Apareceu um BMG de 12 milhões por ano, mais 50% não sei do que, 30 milhões, aquele rolo, né? E um monte de patrocinador para compor o valor lá. Por quê? Porque esperou, acabou não vindo, os 25, 30 milhões para a camisa. E aí teve que sair fechando e montando um monte de patrocinador para compor o valor lá na camisa. A mesma coisa pode ter acontecido com o Neme Wright. E imaginava que... Não fecha confiança, né, Silvinho? Ah, não fecha por menos de 400 milhões. É, é isso. É isso. E os 400 milhões nunca chegaram. Quando, na verdade, é um tipo de projeto que você já deveria ter partido com ele. Né, então, logo lá, já na construção, você já deveria ter esse empreendimento junto com você, né? Para você ter essa garantia, que já deveria ter sido negociado logo no início, para não sofrer esse risco que o Corinthians sofreu, né? E garantindo muito nesse outro país que nós vivíamos, com outro mercado, né? Com a força do Corinthians, obviamente. Só que aí as coisas, de maneira muito rápida, mudaram. Perspectiva, o cenário, né? Nós tivemos, querendo ou não, o nome do Andrés aí ligado com Lava Jato, com Odebrecht. Não sei se está envolvido ou se não está, mas teve o nome ligado. E isso é muito ruim para o mercado, para quem quer investir. E aí, depois, o tempo foi passando também, o nome do estádio foi pegando entre setores da imprensa e até torcedores rivais como Itaquerão. E aí, o cara também não quer investir mais no estádio que já tem meio que um apelido, ou com o de nome, né? Porque ninguém vai falar o nome que ele quer colocar lá. Então, tudo isso vai se somando. E aí, a gente está aí até hoje sem esse name right. Ainda sobre o estádio, a Folha de São Paulo publicou uma matéria, uma matéria hoje sobre supostos valores que o Corinthians, segundo a Odebrecht, estaria vendendo. Estaria devendo. O Corinthians estaria devendo 800 milhões a Odebrecht. Esses valores não são os valores de empréstimo do BNDES, que tem a Caixa como repassador. Então, a matéria da Folha, e ela cita, que dá a entender que as informações teriam sido obtidas com componentes da comissão, da comissão que foi formada no Conselho Deliberativo para tratar dos assuntos do estádio. Hoje, no final da tarde, o conselheiro Romeu Tuma Jr., que faz parte da comissão do estádio, ele publicou nas suas redes e mandou nos grupos internos do clube que ninguém da comissão conversou com a Folha de São Paulo e que não sabiam de onde teriam saído esses valores lá, até porque estão sendo feitos os levantamentos ainda sobre os valores que o Corinthians efetivamente deve para a Odebrecht e o que a Odebrecht ainda deve para o Corinthians. e, enfim, então, praticamente desmentindo o que a Folha publicou hoje. A Folha que, aliás, insiste em tratar a Arena Corinthians como Itaquerão. Eu não sei, essa linha editorial, acho que alguém, algum, o chefe da redação lá, o editor-chefe, tinha que ter um pouco mais de respeito, porque não é essa forma pejorativa que vai tratar o estádio do Corinthians. E eu me recordo, na época da inauguração da Arena, uma matéria foi uma das piores... Olha que a Folha tem histórico de matéria ruim, hein? Mas uma das piores, mais nefastas matérias da Folha de São Paulo, eles fizeram a matéria com o nome, procurem, quem não viu, procurem. Se chama Craquerão. Existia um terreno no Morro do Sofá, quem é da Coab, quem é Zona Leste, acompanhou muito a obra da Arena Corinthians no Morro do Sofá. Na última rua da Coab, tinha um morro de onde, de lá, as pessoas assistiam, acompanhavam as obras. E aí, como colocaram um sofá no morro, ficou conhecido como o Morro do Sofá. Quem é da ZL, quem é da Coab, sabe onde que é. Esse morro hoje, atrás do setor oeste, aí tem as alças de acesso, o viaduto, e aí tem a Coab e tem um morro. Ali era um morro, que tem nas costas dos prédios, e tinha um esqueleto de um prédio, de uma carcaça de prédio abandonado, da Coab, e ali alguns usuários de craque iam lá fumar. E eles fizeram uma matéria craqueirão, fazendo a alusão à Arena Corinthians e usaram como craqueirão. Uma das coisas mais nefastas e terríveis que a Folha publicou a matéria totalmente infeliz.